Na reunião da Câmara Técnica, tiveram presentes secretários de saúde e representantes dos hospitais de Moarama. O assunto em pauta era o encaminhamento de pacientes que não são casos de urgência e emergência no horário de plantão. Os representantes explicaram que complica o atendimento de qualidade para a população quando se tem diversos casos na região que chegam para atendimento e não são emergenciais e acabam ocupando o leito de quem realmente necessita deste atendimento. O diretor da Regional de Saúde de Moarama falou sobre o motivo de precisarem criar um protocolo de atendimento. A princípio nós estamos reunidos com a Câmara Técnica da CIB, que é o Conselho dos Secretários Municipais da 12ª Regional de Moarama, que são 21 municípios. Então a gente tem primeiro esse Conselho Técnico, que é a Câmara Técnica. Nós estamos com um problema em quase todos os municípios da 12ª Regional, em que alguns pacientes que podem ser atendidos no município estão sendo mandados para os hospitais aqui de plantão. E são muitas vezes enfermidades muito simples, como uma diarreia, qualquer outra coisa comum, que está tumultuando nossos plantões. Então nós temos que criar uma regra, que seria um protocolo, para que nós possamos aliviar nossos plantões do hospital para atender melhor na comunidade de Moarama e região. Outro assunto em pauta é a regulamentação do atendimento no ambulatório de ortopedia. O Cisa de Moarama tem um ambulatório do ortopedia, que ele foi extinto pela CIB. E há um pedido, no caso, da classe médica para reaver esse ambulatório. Então nós vamos fazer esse estudo técnico, também fazer um protocolo como vai funcionar esse ambulatório, que esse ambulatório, no caso, seria só para a equipe do Cisa, e está sendo usado, está sendo usado, muito generalizado. E há um custo para os municípios. E houve uma reclamação, então foi cancelado esse ambulatório. Pode ser que venha voltar a funcionar, mas com outras regras, com protocolo de funcionamento.